Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho caro Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer Lelele, 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 se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer Lelele, lelele, se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer Acesse o maior site de música sertaneja do Brasil www.baixarsertanejo.com Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho caro Tô de carona, o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer Lelele, 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 se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer Lelele, lelele, se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer Lelele, 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 você vai me ver Lelele, lelele, se eu te pegar você vai ver Lelele, 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 você jamais vai me esquecer Lelele, lele, 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 se eu te pegar você vai ver Tchau.